Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que você vai estar vendo esse vídeo. Hoje, gente, sejam todos muito bem-vindos. Primeiramente, né, eu sou a Marinette, para quem está chegando agora aí no canal, e ali atrás das câmeras está... O oi. O oi da produção do seu, Jair. Gente, hoje eu já ensinei esse projeto aqui para vocês, que é a toalha com a técnica rocambole. Ela é muito interessante quando a gente tem um tecido que é pequeno e a gente quer deixar a toalha maior, tá? A lista de material tá aí na descrição do vídeo detalhado pra você, tá bom? Dá aquela espiadinha aí. Lembrando que essa toalha vai fazer parte do kit que eu tô montando, e algumas peças vai entrar aqui o passo a passo pra vocês, que será a nossa ação do mês de outubro, né, produção? É. Ó, o pano de prato, olha que lindo, tá dando pra elas verem aí? Foi o vídeo de ontem, já tá aí no canal, o passo a passo. Ô, puxa saco, o passo a passo dele tá lá na minha página no Facebook, tá? Só que tá com essa estampa aqui, ó. Tá com outra estampa, tá? E vai sair outro kit lá. Então, se você se interessa em adquirir esse kit, é só 10 cada nome, tá? Então, a produção vai tá mostrando aí o telefone dele, o WhatsApp. Aí, quem se interessar, pode já ir entrando em contato com ele, que vai ser a ação do mês que vem, beleza? Deixa um pouquinho aí pra dar tempo delas tirarem print, produção. Se não, só rapidinho assim, não dá tempo. Então, vai ser a nossa ação. Você que ainda não conhece a nossa ação, não participa, entra aí em contato com a produção, que ele vai explicar certinho como funciona, tá bom? E seja um colaborador, né, que isso é pra ajudar aqui o canal, beleza? Ó, vocês sabem que a técnica roconvola, a gente usa dois tecidos numa medida, no barrado, e dois numa medida maior, porque aumenta, né? Quando você coloca dois, a toalha já fica automaticamente maior. O que que acontece? É, eu não aconselho a fazer menos de 20 de largura, tá? Porque dá trabalho pra virar. Então, todos os meus barrados aqui, quando eu faço, é, nessa técnica, eu procuro sempre fazer com 20, tá? Aí, vou colocar aqui, ó, tá dando pra elas verem certinho, produção? Essa minha estampa, ela não tem lado, então, é bem mais fácil trabalhar com a técnica roconvola e com tecido que não tenha lado, tá? Vou colocar aqui, ó, direito com direito. Eu sempre corto, gente, um pouquinho, um centímetro a mais de cada lado, tá? Nem que eu tenha que acertar depois. Eu nunca deixo, é, exatamente no mesmo tamanho, tá bom? Ó, direito com direito. Aí, nós vamos aqui, ó, dobra a toalha e já vem aqui com o, outra parte do barrado, né? Aí, quem não conhece aí a técnica rocambola, vai tá conhecendo agora. Agora, eu já ensinei essa técnica aqui no canal, então, eu estou repetindo, porque eu achei que seria bem interessante. Sempre tem gente nova chegando aqui no canal. E que tá aprendendo. E que tá aprendendo, como é um vídeo que já faz tempo que eu trouxe aqui, eu achei interessante trazer novamente, tá bom? Se você não conseguiu pegar certinho esse processo, fica ligadinho aí que nós vamos repetir ele por quatro vezes, tá? O mesmo processo, é um processo repetitivo, tá? Aí, eu venho aqui, ó, acerto aqui certinho, ó. Costura sempre na largura do pezinho da máquina, tá? Ó, como vai chegando perto do alfinete, eu já vou tirando. Sempre observando se tá certinho, né? Tchau, 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 tchau. Sempre retrocedo pra começar e pra finalizar. Finalizei aqui, ó, como que eu faço? Eu pego o barrado e dou uma dobrinha, ó. Aí, eu já vou puxando a toalha, ó. Fico segurando ali, ó, o barradinho e vou puxando aqui a toalha, ó. É muito legal essa técnica. É top. Aí, eu não vou passar ela agora, ó, como ficou, tá? Depois tem que passar, acertar. Eu vou colocar o outro lado ali primeiro, pra depois eu acertar, tá? Então, eu vou vir aqui, ó. Direito, deixa eu identificar o direito aqui. Deixa que tá certo. Direito da minha toalha com o direito do meu barrado, ok, ó? Direito da toalha com o direito do barrado. Aí, eu vou vir enrolando aqui de baixo, de novo. Só que agora, nós temos o barrado junto, já de baixo, né? Acho que aqui passo um pouquinho assim, ó. Assim aqui, né, pra ficar certinho. Um pouquinho mais pra lá. Chegou aqui no meio do barrado, ó, eu paro e trago o barrado. Eita, o que que tá passando ali? Vamos acertar, né, gente? Puxado um pouquinho, ó. Pegar os alfinetes novamente. Produção, pra quem que vai nossos abraços? Porque hoje não tem viés. Então, a gente tem que ir já mandando nossos abraços aí no vídeo de hoje. Aí, você acha que eu tava moscando, hein? Eu acho. Ó, já veio pra cá. Aí, ó, ela não deixou pra lá. Então, é, você acha que eu não tô ligado? Eu acho que dá, ó. Você tá dormindo aí. Então, não. Ó, é o mesmo processo, gente. Costura, largura, pézinho da máquina. Um abraço aí pra Edilene. Oi, Edilene. Aquele abraço. Da onde que é, Edilene? Lá de Campinas. De Campinas. De Campinas. De Campinas. Aquele abraço aí, pessoal. De Campinas. Tirar aqui. Ah, eu vou fazer uma coisa que eu não fiz do outro lado. A Julita libera e aumenta todos os seus litros. Aqui, ó. Pegou bem na beiradinha, gente. Eu vou ter que vincar e acertar aqui um pouquinho. Ah, Julita. Aquele abraço, Julita. De São Paulo. Maria Helena, um abraço pra você do Rio de Janeiro. Lá da cidade de Itanguá. Um abraço, pessoal, aí de Itanguá. Aí vem cá, ó. Mesmo processo. Eu passei mais uma costura, porque aí embaixo não segurei. Ficou bem na beiradinha, tá? E tem que ser garantido. E tem que ser garantido, produção. Deixa eu até ver esse lado aqui, ó. Foi o lado. Esse lado eu não olhei. Mas tá ok. Um abraço pra Érica de Doverlande e Goiás. Ô, Érica. Aquele abraço, minha linda. Ah, pegou mais na beirada, mas pegou. Tá? Seguro. Vamos aqui agora pro ferro, produção. Agora nós temos que passar. Acertar. Enquanto a Mari passa aqui, ó. Acerta todo mundo. A produção vai mandando uns abraços aí, né? Ó, tem que puxar bem, ó. O barrado pra cima. E eu gosto de passar dos dois lados, gente. Ferro bem quente, né? Aí eu passei desse lado aqui, ó. Eu não vou até o final ali, não. Eu vou até o final, a hora que eu vim aqui do outro lado. Um abraço pra Nerita de Caruaru, Pernambuco. Ô, Nerita de Caruaru, Pernambuco. Aquele abraço. A Severina Maria de Recife, Pernambuco. Ô, Severina. Aquele abraço, minha linda. A Kelly Lima de Recife, Pernambuco. Ô, de carteirinha Kelly Lima aqui, viu? A Silvia também de Recife, Pernambuco. Ô, Silvia, aquele abraço. Ó, o lado eu só levanto aqui embaixo, ó. Aí do outro lado é que eu vou até em cima. Porque se vincar lá em cima, aqui, ó. É difícil pra tirar o vinco depois. Então eu deixo pra vincar. A hora que eu sei que já vai ficar certinho naquele lugar. Tereza, um abraço pra Monte Alegre do Sul. Ô, Tereza, aquele abraço. É a cidade que todo mundo aqui vive. Comissão, precisava da minha reguinha. Lá embaixo do prato, lá. Levanta aqueles tecidos ali. Minha baguncinha básica aqui, né, gente? Básica. Dei em cima do prato aí, não tá, reguinha? Se não, me dá a grande mesmo. Essa aí serve. Acho que dá o tamanho aqui, ó. Vê se as meninas tá vendo aqui, ó. Ó, cês tão vendo aqui que tem aquele um centímetro que eu deixei maior do barrado, ó. Agora eu tenho que acertar ele, ó. Eu posiciono a reguinha rente com a toalha, ó. E risco. Aí a minha tesoura do cabo dourado. Aí. Aí você vem, ó. Corta bem no risco. Ó, pra ficar certinho aqui, ó. Tá? Isso eu vou fazer dos quatro lados. Enquanto isso, a produção vai mandar nossos abraços aí pra nossas meninas. Que deixou aí o nome no comentário com a cidade. Mesmo que esteja sem a cidade, você pode falar, produção. Então vou falar pra quem? Você deixou elas bem aqui, visível, vendo aqui, né? Roseli Menezes. Ô, Roseli, aquele abraço. Vamos aqui do outro lado, ó. Ela é de Rondônia. Ô, pessoal de Rondônia, aquele abraço. Pra Rose Navarra. Ô, Rose Navarra, aquele abraço, minha linda. Pra você, pra sua mamãe. Produção, onde você tá cuidando aí da mamãe, né, produção? É. Coracy Cabral, aqui da Uana. Ô, aqui da Uana. Aquele abraço, pessoal, de aqui da Uana. Lá pro Mato Grosso. Deixa eu ver aqui o lado direito da minha toalha. Esse aqui. Agora, gente, nós vamos colocar as faixas maiores. Ó, abre aí, produção, pra elas verem, ó. Ó, percebe que já ficou maior aqui, ó. Por isso a gente coloca primeiro as duas menores. Pra depois as duas maiores. Aí é o mesmo processo, galera. Ó. Tá atrapalhando ali, ó. Ó. Elas tão vendo aí. Tá vendo eu brigar com o cabo do ferro? A culpa é do cabo do ferro. Ó, aí eu vou colocar aqui, ó. Vai sobrar dos dois lados um pouco, também, desse barrado, tá? Eu sempre deixo sobrando, ó. Acerta certinho aqui em cima. Aí nós vamos pro nosso processo de enrolar. A mesma coisa, ó. Para no meio. Vou pegar os alfinetes, cara. Ó, aí eu gosto primeiro de vir aqui no meio, ó. Aí já alfineta aqui, ó. Deixo um pouquinho longe da beiradinha. Daí eu não preciso ir tirando, se eu não quiser os alfinetes. Enquanto eu vou... Costurando. E também, gente, na hora de costurar, a gente vai dando mais uma olhadinha, tá? Pra ver se tá tudo bem certinho. Às vezes sai do lugar, você precisa dar uma acertadinha, né? Ai, só que aqui tem um detalhe, galera. Deixa eu ver. Esse lado aqui não tá sobrando muito. Dá pra mim virar todo. Aí, esse lado aqui que tá sobrando um cadinho mais, ó. Eu vou tirar um centímetro do barrado. Ó. Por quê? Nós vamos dobrar. Traz elas aqui na máquina, pessoal, que eu já vou mostrar pra elas. Põe elas bem pertinho aqui, ó. Ó. Aqui, ó, eu já vou dobrar a parte de cima do barrado. E a pontinha de baixo. Gente, com esse barrado aqui de baixo, ó. Eu já vou deixar vincadinho já aqui, ó. Que depois facilita muito o acabamento. Aí, vem aqui, ó. Costura, lavura do pezinho da máquina. Começa com retrocesso. Aí, vem costura reta, ó. Lembra que eu falei que mesmo alfinetando, a gente tinha que ir dando uma olhadinha? Pois é. Pois é, pois é, seu Zé. Aí, eu gosto de ir dando uma olhadinha. E principalmente esse lá de baixo, ó. A primeira parte do barrado é danado pra correr pra baixo. Aí, depois fica bem na beiradinha. Aí, é perigoso estourar, né? Então, por isso que eu vou dando essa olhadinha, ó. Mais um cadinho aqui, mais um cadinho. Aí, aqui, ó. Vou fazer o mesmo processo que eu fiz do outro lado. Tá grande também demais o barradinho. Tira um pouquinho. Um centímetro também. Ó, daí eu vou dobrar, ó. O lado de cima. Gente, ó, o barradinho ali, você vai entender a hora que você for fazer. E o lado de baixo. Tudo rente. E finalizo com retrocesso. Aí, aqui, ó. Dobra um pedacinho do barrado, ó. E já vem puxando a toalha. Ah, e antes eu gosto de olhar. Pera aí. Gosto de olhar. O outro lado, ó. Beleza, ficou perfeito. A gente vai voltar aqui. Sempre eu gosto de olhar, gente. Aí, ó, antes de finalizar, de acertar essas pontas, nós vamos já aqui colocar o outro barrado, pra depois acertar todo mundo. Meu tecido não tem lado, então tá beleza aqui pra mim, ó. Mesmo processo. Aí, eu vou identificar aqui o lado direito da minha toalha. Tá? Aí, eu vou posicionar direito com direito. Já vou tirar aqui, ó. Um centimetrozinho de cada lado do barrado. Pra não ficar muito grosso na hora de eu virar. Prefiro deixar um pouquinho maior, pra ter que tirar agora, do que ficar muito pequeno. É pouca coisa que perde. Certo? Aqui, agora, é a hora de acertar aqui, ó. Bem certinho aqui em cima, ó. Acertou. Vamos enrolar. Por isso que chama-se técnica rocambola. Gente, enrola, 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 né? Pego aqui, ó. Vou pra lá, ó. Aí, já vou alfinetando aqui. Vocês viram que mesmo alfinetando, na hora de costurar, às vezes sai do lugar, a gente tem que acertar novamente. Aqui, ó, essa ponta, eu nem vou pôr alfinete. Vou deixar pra acertar no... Na máquina, na hora da costura. Vou alfinetar mais o meio, ó. Vamos cá, profissão. Tem mais alguém no jeito aí, pra gente mandar um abraço? Maria Silva de São Paulo. Ô, Maria Silva de São Paulo, aquele abraço. Aí, é o mesmo processo, ó. Vou dobrar um lado do barrado. Rentear o barrado que já tá pronto aqui no meio, ó. E o outro lado também. Dobra um com um lado, outro com o outro. Bem certinho ali, ó. Começa com o retrocesso. Aí, vem com a costura, ó. Largura, pezinho de máquina, galera. Um abraço pra Elza de Goiânia. Ô, Elza de Goiânia, aquele abraço. Obrigada pelo seu comentário, viu, minha linda? A Rosinha Francisca, do Piauí. Ô, Rosinha, aquele abraço. Um abraço pra Marilda. Ô, Marilda, aquele abraço, minha linda. Marilda é da onde? Da onde, eu não sei. Ah, Marilda não deixou a cidade. Mas ela é de algum lugar. De algum lugar, ela é, com certeza. Ó, aqui também, mesmo processo, gente, ó. Do início lá. Dobra, rente, ó. Calma aí, deixa eu mostrar aí. Tentar mostrar. Porque aí, ficou no ar. Então, vem aqui desse lado. Aqui elas vão ver melhor. Você consegue passar aí? É um meio bobo. Porque o negócio é assim mesmo. Vem cá. Já que você quer mostrar pra elas. E agora, pra passar? Aí, vem com jeitinho brasileiro. Ai, Jesus. Inventou aí. Vocês vão ver a máquina. Ai, Jesus. Em cima da máquina, olha. Vamos ver tudo aí. Olha, canduíte. Olha tudo aí. Pode baixar. Nossa, viu? Até a laça do chão. Ah, sujeira aí. Viu tudo, viu tudo, ó. Aí, agora, ó. Tudo que vocês veem, está aqui, ó. Ó, aqui está o barradinho do meio, certo? Porque senão elas não... Pode baixar. Não aqui, tá bom. O barradinho do meio. Isso foi feito nos quatro cantos. Aí, ó. O barrado de baixo. Eu vou dobrar rente com esse aqui, ó. Dobrei. Segurei. O de cima, mesma coisa, ó. Vou vir, vir, dobrar ele rente, ó. Dobrou todo mundo rente aqui, ó. Fez o sanduichinho, ó. Aí, finaliza, ó. Nossa, todos os sacrifícios para isso. Para isso. Agora, você volta lá no seu lugar. Mostrando mais um pouco das bagunças, da sujeira. Cuidado para não sair a câmera do lugar, pelo amor de Deus. Amanhã, que eu vou tentar não encolhe, né? Não. Só encolhe aqui, ó. Aí. Agora ele aprendeu ali. Olha para a parede. Tem um preguinho ali. Agora virando aqui para a porta. Ó, agora nós vamos virar aqui, ó. Mesmo jeito, mesmo processo. Acho que é a última vira, né? A última vira. Que? Ó. Aí nós vamos de novo aqui. Já traz aqui, professor. Aqui a gente tenta mostrar até o parafuso da marca. Aqui a gente tenta mostrar os detalhes que são os mais importantes. É, porque senão ia ficar no ar. Ela ia ficar... Mas não estou enxergando ali. Nossa, que coisa. A toalha linda, hein? Aí aqui, ó. É aquele mesmo processo. Primeiro eu faço assim. Para abrir a costura. Aí vira o outro lado. Aí aqui, ó. Já vou acertar aqui, ó. Rente aqui a toalha, ó. Está vendo, ó? Já joga todo mundo lá para dentro. E eu já vou acertar aqui, ó. É a hora que passar o ferro aqui e vincar, já é. Aí já fica certinho. Estou sentindo que aqui está bicudinho. Ah, essa é a parte mais chata de acertar, gente. Vou ser sincero com vocês. Vocês sabem que eu não engano ninguém e eu falo a realidade. É a parte mais chatinha, porque tem que ficar certinho aqui, ó. Tá? 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 Ó, ainda tô achando que tá uma barriga aqui, ó. Aí, gostar, até que ficou legal, ficou bom. Agora o outro lado aqui é a mesma coisa, ó. Produção, pode deixar elas visualizando aqui, mandamos mais uns abraços aí, que aqui é processo repetitivo. Ó, é quatro lados do mesmo jeito, sempre tem um lado que dá mais trabalho. Vocês viram que aquele lado é o mais trabalho, né? Esse aqui já caiu certinho, ó. Ó, isso já ficou certinho. Aí, aqui é a mesma coisa. Primeiro a gente vir pra cá, né? Só abre a costura aqui desse lado. E na hora que virar, a gente vai até o final. Puxar mais um pouco aqui. Tá dando pra elas verem, né? Tá. Vou acertar aqui. Certo. 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 Sempre tem um ladinho que dá mais trabalho. No caso aqui, tá sendo esse aqui. O outro, com certeza, vai dar menos. E a Mário gosta bem certinho aí, dando. Beleza. Ferro e costura, gente. Andra junto, viu? Ah, agora achei. Ah, agora achei. Munganguá. Munganguá, São Paulo. Eu posso pra vocês. Tá boado, Mato Grosso. Quando inventaram a técnica rocambole, ela foi inventada pra não ter costura na volta toda, tá? Foi inventada só pra fazer uma costurinha fechar esses quatro buraquinhos com a agulha de mão, tá? Mas eu passo a costurinha na volta toda, tá? Pra ficar mais chique. Não, é... Garantido. É, foi feito pra não ter essa costura aqui, profissão. Só que eu faço, entendeu? Faço. É que o recheio desse rocambole é diferente. Foi inventado só pra vir... É... Fechar com a agulha de mão as quatro laterais. E beleza. Mas a Mário... Aí é questão de acabamento. Ester, mais uma aqui. Ester de Jundiaí, São Paulo. Ô, Ester, aquele abraço. Porque eu acho que se eu for costurar só as quatro lateraisinhas, eu acho que não fica bonito, entendeu? Rosângela Maria, um abraço pra Riolândia. Ô, Rosângela, aquele abraço aí pessoal de Riolândia. Riolândia é o quê? São Paulo, profissão? São Paulo, no interior. Aqui, nosso interior é muito grande, né? Laura Lopes, um abraço pra aqui. Inhópolis, Goiás. Ô, Laura Lopes, aquele abraço. Tô fazendo com a linha branca, gente. Porque tá ficando bom, nem tá aparecendo a costura, tá? Você achou aí, profissão? Lola de Pia Betã. Ô, Lola, aquele abraço. O Fátima de Rolim de Moura. Ô, Fátima, aquele abraço, minha aluna. Rolim de Moura, Rondônia. Annalice Gonçalves. Aquele abraço, Annalice. Lá de Brasília. Aquele abraço aí com a Brasília. É rapidinho, gente, essa costurinha. Bem na beiradinha. E não tem erro, não. A Olendina Vieira, um abraço. Um abraço, minha linda. Em Tubiana. Em Tubiana Goiás. Aquele abraço pra Em Tubiana Goiás. Ela falou que foi vender os panos de prato e conseguiu ir pra Aparecida. Olha, com o dinheirinho dos panos? É. Olha, vocês estão vendo só que benção. Estão comentando aqui. Gente, agora nós vamos colocar... Ué, cadê o laço, produção? Olha lá, lá perto da bolinha. Ai, Jesus, ainda bem que ela não viu. Ela tá dormindo. Dordinha. Ó. Tchan, tchan, tchan. Aí eu vou ter que pôr a linha vermelha aqui. Só pra colocar... O laço. Embaixo mantemos a linha branca. Espero que vocês tenham gostado da aula. Vai deixando aí pra mim nos comentários. O que é que vocês acharam? Se você já conhecia essa técnica, já sabia fazer. Se foi bom pra você rever, deixa aí pra mim, tá bom? Valdelida, um abraço aí pra Zão Bernardo Campo. Ô, Valdelida, aquele abraço. Eu coloco um laço só, gente. Tem gente que gosta de pôr quatro, nos quatro cantos. Eu acho que um já é o suficiente. Depois eu costuro o meirinho com a agulha de mão. A Doracy apareceu aqui, ó. A Doracy já é de carteirinha, já. Que filha da Monhangaba. Que filha da Monhangaba. Maria Goretti, um abraço. Venha cá, produção. Ela é a toalha inteira. E ficou linda, gente. Pensa. Olha isso aqui. Olha isso aqui. O tamanho dela ficou... 77 por 77. Com a toalha ótima. O tamanho ótimo. Ó. Calma aí, que eu vou tirar a foto. Que é uma toalha que serve muito bem pra cobrir um fogão, tá? É multiuso aí essa peça, viu? Tomar um café. Ó. Que luxo. Esse foi o meu projeto de hoje pra vocês. Deixa aí pra mim nos comentários. Cara, olha aqui que kit que tá se formando. Produção, você já mostrou aí seu contato, né? Que esse vai pra ação, viu? Ó. Já temos três peças já no kit. O pano de prato tá aí o passo a passo pra vocês. O puxa-saco, ó. O passo a passo tá lá na minha página no Facebook, tá bom? Vocês vão lá e dêem uma olhadinha. E já temos três peças desse kit, ó. Luxento que vai ficar. E tem mais, viu? Tem cestinha de pão. Tem batimão. Tem mais peças vindo por aí, tá bom? Vai ficar um kit luxento aí pra nossa ação de outubro. Se você se interessar, já vai entrar em contato aí com a produção, tá bom? Que ela te explica certinho. Quer dar um tchau aí pras meninas, produção? Um tchau, tchau. Ó, um tchau, tchau. Até nossa próxima aventura. Nossa próxima arte, tá bom? Ó, eu vou ficar te esperando, tá bom? Vou ver também se a Cris vai ver até o final, hein? Um último tchau, tchau pra Cris, lá da Flórida. Ô, Cris, da Flórida, ó. Aquele abraço pra você. Obrigada pelo carinho, tá, minha linda? Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.